Olá, gente bonita! Me chamo Verônica, sou do canal Eime Conta a Tua História e hoje estou aqui em Costa Nova do Prado, aqui ao lado de Aveiro. Mas antes de falar o que eu vim fazer aqui, eu peço a vocês que inscrevam-se no meu canal, dêem um like, que é importante, e compartilhem. Eu vou falar um pouco desse município, dessa cidade aqui de Costa Nova tão linda e vocês vão ver que coisa mais bonita são as casas daqui da região dos pescadores, tá bem? A Costa Nova situa-se no ocidental aqui de Portugal, próximo de Aveiro, mas fica na freguesia de Ilhavo. Fica aqui bem mesmo na costa da ria de Aveiro. Olha que cidade mais bonita, mais encantadora, com essa orla aqui, belíssima! Olha, esse mar aqui, que banha essa região inteira aqui, é uma cidade que as pessoas vêm muito fazer praia aqui no verão e tem uma curiosidade que vocês vão gostar muito, muito mesmo. E assim, a cidade aqui de Costa Nova, ela teve sua abertura mais ou menos na barra da ria de Aveiro em 1808. Isso mesmo, em 1808, pelos palheiros, pelos pescadores que faziam seus palheiros pra guardar os seus pertences, pra guardar os seus pescados que faziam durante todo o dia. E aí tem as suas belíssimas casas que ficam situadas aqui, na beira aqui da ria. Olha que linda essa casa maranhinha! Nossa, que casa mais encantada! E ela tem o formato de um barco, parece assim, a ponta de um barco, olha que linda! E a outra ali, a azulzinha também. Então aqui, ela é essa cidade, é bem conhecida como as suas casinhas de palheiro. Essas casinhas de palheiro, elas são bem diferentes das outras tradicionais. Elas são pintadas, normalmente tem duas cores, é branca, azul, branca e amarela. Então a gente vai andar aqui durante esse largo e vocês vão poder observar as casas aqui da região. Essas casas mais antigas. E tem alguns moradores também que conservam também as casas que eram antes. Outras já são mais recentes, mas a beleza mesmo está nessas casas mais antigas. Vamos lá, aonde está o palheiro, que é onde tem essas casinhas. Mais umas coladinhas nas outras. E lá eu vou falar para vocês uma curiosidade bem interessante. Olha, gente, as flores aqui, olha que linda essa árvore. Parece um caixinho de coisa de Natal. E tem mais casas listradinhas, essas são mais modernas. Mas muito bonitas mesmo, lindas as casas daqui. E bem limpa aqui a cidade, viu? Pelo que nós estamos observando aqui as ruas. Olha aquela amarelinha ali, branca com as listrinhas amarelinhas. Que bonitinha essa casa. E tem bem mais lá na frente. A gente vai agora chegar realmente em um local que tem muitas casinhas listradinhas. Estamos aqui. Vamos aproximar aqui já de algumas casinhas. Agora vem muitas casinhas listradinhas. Chegamos então já no começo aqui, que vai mostrar mais essas casinhas de palheiro. Como vocês podem observar. E aqui mais na frente tem uma curiosidade. No meado do século XIX, é que começou a ser frequentada mais essa praia. Por influência de um grande político aqui da região, chamado José Estevam, que construiu seu próprio palheiro. Então eles falam que essa casa aqui, vou aproximar a câmera, foi construída pelo político, cujo nome aqui dessa avenida toda é a Avenida José Estevam. Olha que linda. É muito bonito mesmo as casinhas. Olha aqui a casinha ali, toda verdinha. Olha que linda. Agora chegamos aqui de fato aonde deu início aqui na praia, né? Aqui em Costa Nova. Aqui no palheiro. Um grupo de pescadores que faziam os seus palheiros. É onde eles guardavam seus pertences, né? A sua pesca. Então eles construíam esses palheiros. E hoje são conservados alguns palheiros. As pessoas reconstroem, outros de forma mais moderna. E outros conservam mesmo. Então muitos são de madeira e outros são já de azulejo, outros já são pintados mesmo. Mas tudo dessa forma, assim, com as listras de várias cores. Essa amarelinha. Que foi no início do século XIX que começou a frequentar. As pessoas começaram a frequentar mais essa praia aqui por influência do político José Estevão. Que é onde tem o nome aqui dessa avenida que nós estamos a passar agora. E foram construir. E ele construiu também seu próprio palheiro, como eu falei no vídeo. E o palheiro significam essas casinhas aqui de várias cores. São as listras. Essa aqui mesmo ainda está construída. São as tábuas. E eles pintam. Cor sim, cor não, né? Escolhem as cores. Mas tem aquela azulzinha, essa amarela. Olha essa verde que linda. E aqui está toda a costa. Costa Nova. Então aqui estou sentada aqui no palheiro, nessas casinhas aqui lindas. Olha as cores. E também tem uma curiosidade muito interessante. O político José Estevão, ele reunia-se aqui com outros políticos, intelectuais. Para tomar um café, para tomar um chá da tarde. Olhando essa vista aqui maravilhosa. E entre eles vinha o Eça de Queiroz. Que frequentava aqui, gente. Frequentava essa praia. Olhava aqui essa vista maravilhosa. Então essa é a história aqui de Costa Nova. Dos palheiros aqui de Costa Nova. Encontramos aqui há pouco, gente. de turista da Argentina. A da Argentina que está aqui também a conhecer aqui. Olha que linda conhecer aqui essa cidade. Olha que coisa mais bonitinha essa casa. Gente, que coisa mais linda. Olha que linda. Parece uma casinha de boneca, gente. Olha, tem uns souvenirs também que ficam aqui já. Já quase assim ao final. Não é no final. Mas temos aqui o souvenizinho. Para quem quiser dar uma entrada aqui. Para poder ver o que tem aqui. De lembrancinha da cidade. Vamos ver aqui. Nosso souvenizinho. É uma lembrancinha de Costa Nova do Prado. Então a cidade é isso. É muito bonitinha. Olha. Ilhavo, Alza Rais, Gabriel, Massa. 1933. Vamos agora atravessar aqui a rua. Para a gente para o outro lado. Onde tem aqui a praia. Para ver se a gente consegue mostrar alguma coisa para vocês. Estou impressionada com tantos turistas chineses aqui, viu? Descobriram aqui e pronto. Uma gringa engaiada também, ó. Gordão. É. Subiram aqui as escadinhas. Para a gente ver se consegue localizar aqui a praia. Ainda estamos passando aqui pelas ruas. pelas ruelas aqui de Costa Nova. Um palheiro aqui de Costa Nova. A praia está bem aqui à nossa esquerda, mas não dá para ver agora. Mas vamos localizar. Aqui tem mais casinhas. Encontramos aqui um local que dá acesso à praia. Vamos ver aqui. Eu estou aqui ansiosa para conhecer essa parte aqui da praia. Mais casinhas ali. Lindas. Agora eu não sei, gente. Se tem muita, se for só assim, vai ser ótimo. Porque quando pega areia nos sapatos, nossa, não gosto muito não. Mas, olha que linda. Olha, já dá para ver a praia daqui. Eita, que bonito. Mas eles estão construindo ali. Estão, está vendo? Essa parte toda eles estão... Olha lá a praia, que bonita. Olha, tem o farol. Olha que coisa mais linda, gente. Essa praia. Mas essa praia é belíssima. Olha, gente, que coisa mais fantástica. Gente, é tão encantador estar em um local tão bonito como esse. A gente pode poder observar a natureza, o mar, o cheirinho assim do mar. Venho conhecer aqui a cidade de Costa Nova. É muito bonita aqui a cidade. Tem essa praia belíssima. Tem as casinhas aqui de palheiro, como eu já falei a vocês. Então vale muito a pena mesmo. Olá, gente bonita. Então, eu finalizo aqui o meu vídeo aqui na cidade de Costa Nova. E eu peço também que vocês indiquem o que vocês querem conhecer. Qual a curiosidade que vocês têm aqui. Pelo menos aqui onde eu moro neste momento, que é em Portugal. Beijinhos e muito obrigada a todos vocês. E beijinho. Olha a farol. Tchau. 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 Tchau.